A gente está aí terminando o ano, nosso último evento esportivo 2023, a nossa corrida de aniversário da cidade. Teremos aí, então, nesse domingo, pela manhã, este ano com um horário diferente, a gente quer agradecer a toda a população que sugeriu o ano passado que fosse feita pela manhã a corrida. Então, esse ano vai ser pela manhã, bem cedinho, com o ar fresco, enfim, todos aí inscritos já. Temos mais de 200 inscritos. A gente quer frisar que, pelo site, o número é de 200 inscritos, mas as pessoas que querem correr, é só chegar no dia aqui que vai poder fazer, pegar o kit na hora, fazer a inscrição e conversar com o Yuri, que vai estar aqui distribuindo os kits, e com o Lucas, o Lucas Jiu-Jitsu, que trabalha com o Jiu-Jitsu e está ajudando a gente nessa corrida, juntamente com a Franciele, nossa professora de atletismo, juntamente com a professora Adelane, Laércio, enfim. É só chegar até a gente, pegar informações, para participar da nossa grande corrida de aniversário da cidade nesse domingo, dia 17. Com certeza, é uma premiação muito boa para atletas locais e atletas de fora da região toda. A gente conta com muitos participantes já da região. E vai ser uma comemoração, como todo ano é, do aniversário de 32 anos de querência. Então, 32 anos da nossa cidade, onde teremos frutas no final da corrida, onde teremos o kit, onde teremos os troféus, as medalhas de participação, a camiseta para os 100 primeiros. E, é claro, tudo isso que é a participação do nosso padre Sebastião, que é atleta e é apoiador dessa corrida. A gente agradece aí ao padre, nosso muito obrigado pela colaboração com o atletismo de querência. Ele, que é atleta profissional de corrida. Então, a gente está aí, encerrando o ano, como eu falei, mais um ano de esportes em querência, um ano que foi muito bom. A gente diz que fomos campeão em muitos campeonatos regionais, Copa Paraguaia, que bacana agora, Bom Jesus. Então, a gente está aí com um ano excelente para o esporte de querência. Quero agradecer, em primeiro lugar, aos meus companheiros de trabalho, Laércio, incansável, incansável, todas as noites no futsal, todos os sábados e domingos no futebol. Enfim, trabalhando muito pelo esporte de querência, muito obrigado. A professora Adelane, no esporte educacional, sem palavras, atingindo aí mais de 1.500 crianças, dos moleques de mão de bola. Enfim, trabalhando muito esse final de ano. Muito obrigada a você, pai, você, mãe, que incentivou os seus filhos no esporte educacional. Quero também agradecer a nossa Secretaria de Educação, Rosita. Obrigada aí pelo apoio. A todos os professores de Educação Física, aos árbitros que participaram. A nossa Polícia Militar, muito obrigado pelo apoio dado ao esporte em 2023. Ao Adilson, Secretaria de Serviços Urbanos, que sempre que a gente solicitou, estava com a gente. A todos os colaboradores dos ginásios, quadras, enfim, que a gente precisa de muitos colaboradores para que aconteça o esporte da maneira e da grandiosidade que aconteceu em 2023. Notícias Interativa, oferecimento Ativa Telecom, o melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. Inquerência Ribeirão Cascalheira, Ativa Telecom.